Quem olha pra cima, vê muito além do céu. Olhar pra cima é enxergar o tamanho do desafio e encarar sem medo. É saber o quão longe dá pra chegar. É a sensação do lugar mais alto do pódio. É entender que faz a gente ser gigante. Olhar pra cima é ver de perto quem já chegou no topo e ainda vai além. Quem dá tudo de si em cada movimento, porque sabe que um segundo pode ser eterno. E se tem alguém que sabe tudo isso, são dois gigantes que estão na mesma altura. Fortaleza Basquete Cearense. A camisa que já era grande vai ficar ainda maior. E assim ficou pronto.